Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus Olá pessoal, aqui quem está falando é o seu amigo na fé, pastor André Clébio Quero convidar você para estar conosco nesse dia 28 do 9, às 8 ou às 10 ou às 19 horas Será o domingo da aliança, onde nós estaremos entregando uma aliança como esta Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Anote o meu endereço, rua Isaltino Dias, número 88 Você é o meu convidado especial